A Justiça cumpriu hoje a reintegração de posse de um terreno do município na Zona Leste. No local estava sendo construída de forma irregular a sede do Centro Comunitário do Jardim Indianópolis. Esgotado o prazo de 90 dias para a desocupação do terreno, foi cumprida a reintegração de posse. Os moradores pareciam não acreditar, mas valeu a decisão da Justiça. Com apoio da PM e da Guarda Municipal, máquinas da Prefeitura demoliram a estrutura que vinha sendo erguida há dois anos perto do pontilhão da Rua Bolívia. Everton Leite é o responsável pela construção. Ele diz que o espaço serviria como centro comunitário. Eu pensei que nesse município prevalecia o bom senso, né? Acho que uma obra é muito mais benéfica para a cidade ter essa obra para a comunidade do que ter um matagal. Mas não é assim que a Justiça pensa, não é assim que o poder público pensa. O Jardim Indianópolis não tem associação de moradores constituída, mas alguns vizinhos afirmam ter auxiliado com doações para a obra. Quando a gente recebia, a gente já passava, comprava o material e ajudava na construção. Todos os vizinhos aqui colaboraram, porque estavam muito feias aqui as coisas. De acordo com a Prefeitura, aquele é um terreno público onde não pode haver edificações, para não impedir a permeabilidade do solo e também porque é uma área de segurança abaixo do pontilhão. O município chegou a vencer uma ação na Justiça. Mesmo assim, os moradores insistiram. O principal argumento é que o terreno tinha mato alto e os problemas decorrentes. O Everton começou a terraplanagem em 2014 e acusa um fiscal de ter pedido propina para liberar a obra. O fiscal pediu R$ 5 mil de propina, não pagamos, tem denúncia do Ministério Público. A hora que eu me neguei a pagar propina, todos nós negamos, aí aconteceu isso. O fiscal nega tudo. O pessoal da associação está... mas eles estão acusando o senhor de ter pedido propina. Não tem problema, está no Ministério Público, quando eles procuram o direito deles. Para a Secretaria de Gestão, a obra é completamente irregular. Mesmo que a Associação de Moradores do Jardim Indianópolis existisse, os trâmites legais deveriam ser outros. As instituições que requerem domínios do município, que são edificáveis, que possam ser construídos, elas primeiro têm que ter a utilidade pública na Câmara Municipal, para depois entrar com o processo, provar que é de interesse social, e assim o município estudar uma área mais próxima de onde se encontram aqueles moradores interessados. Não é o caso dessa construção, que tem um fim particular e numa área inedificável, proibida, inclusive, e até com risco de utilização futura, se fosse o caso, se tivesse alguma autorização. Ainda segundo o secretário de Gestão Pública, Rogério Dias, a denúncia contra o fiscal da Prefeitura foi arquivada pela Justiça por falta de provas.